Teremos que ter o melhor Braga porque é uma equipa bastante complicada, já o sabemos, defrontámos-nos lá no nosso estádio e foi um jogo bastante difícil. E a abordagem tem que ser com uma responsabilidade grande porque sabemos o que é que está em jogo e sabemos também as nossas ambições nesta competição. Então temos que abordar o jogo da melhor maneira para conseguir uma vitória. Equilíbrio acho que é uma palavra muito importante para este jogo. Vamos ter que estar equilibrados durante o jogo, com muito compactos, com a cabeça fria e fazer aquilo que temos a fazer, anular os pontos fortes do adversário, que já os conhecemos, como já disse, e só assim é que poderemos sair daqui com um bom resultado. É de facto um jogo que tem para nós uma grande importância. importância naquilo que é o nosso objetivo final enquanto classificação de grupo. Vamos ter pela frente um adversário muito difícil mesmo, um adversário muito competente, um adversário que tem e como se vê ainda ao dia de hoje mantém o primeiro lugar na Bundesliga. Logo aí um sinal de poder ir. Uma equipa que no primeiro jogo em Braga de facto causou-nos dificuldades e tivemos um jogo todo ele muito intenso, com duas equipas viradas para aquilo que era ganhar o jogo, onde nós acabamos por ser mais felizes, é verdade, mas com mérito. E é esse mérito que nós amanhã queremos transportar para aqui, para Berlim, para podermos não só termos a mesma postura e atitude enquanto comportamento para o jogo e tentar ter o mesmo resultado, já que isso nos garantia, ou permitia, dar um passo muito grande naquilo que era, desde já garantir o apuramento para a segunda fase. Legenda Adriana Zanotto